regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Ludmila Espanhol Galeri, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações referentes aos requerimentos nº 10.132, 10.139, 10.144, 10.379 e 10.381. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei nº 2.896, de 2021, no segundo turno, e 635, de 2019, no primeiro turno. Deputado Gil Pereira, Projeto de Lei nº 2.189, de 2020, no segundo turno, deputado Leandro Genaro, e Projeto de Lei nº 172, de 2015, no segundo turno, deputado Oswaldo Lopes. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a votação de proposições da comissão. O senhor vai passar a presidência do deputado Gil. Esse aqui é o último, não é? O senhor vai passar a presidência. Eu passo a presidência ao deputado Gil Pereira. Passa a presidência ao deputado Gustavo Santana para fazer leitura de requerimento de nossa autoria. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior, para leitura de requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para obter esclarecimentos acerca do processo de licenciamento ambiental nº 1370-01-0021-546-2019-49, da Taquariu Mineração S.A., na Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental e debater os impactos do empreendimento na Serra do Curral. Requerimento. Requer que seja encaminhada a Vale S.A. a pedido de providência para que se retire a ação em que processa os moradores da Comunidade de Socorro em Barão de Cocás, na região central de Minas Gerais, por terem ido buscar pertences e animais nas casas que foram obrigados a deixar em 2019 devido à Barragem de Sul Superior ter entrado em nível 3 de emergência. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de implementação do plano de carreira dos servidores do SISEMA e outras demandas da categoria. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para que seja suspensa a licença ambiental concedida... Pedido de providência para que seja suspensa a licença ambiental concedida para a construção... Acho que esse requerimento aqui já teve a resposta concedida. Requer que seja formulada manifestação de repúdio aos organizadores do evento Vaquejado de Pirapora no Parque de Exposição da Cidade de Pirapora a ser realizada nos dias 6, 7 e 8, por ser prática de vaquejada um retrocesso aos animais que são maltratados, perseguidos, derrubados na fidelidade de agredir e explorar, sendo uma clara demonstração de maus-tratos. Requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Juiz de Vora a pedido de providência para a reforma da praça localizada... para a reforma ambiental na praça localizada na Aníbal Alves, na Praça Aníbal Alves, em Juiz de Vora, segundo solicitação dos moradores. Requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a pedido de providência para que seja apurada a denúncia de crime ambiental em anexo, encaminhada a essa comissão sobre supostas irregularidades em desapropriação de área de proteção permanente na cidade de Pirango Sul. Requer que seja realizada audiência pública para debater protocolos para a realização de mutirão, de castração e de vacinação de animais domésticos no Estado. Requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas a pedido de providência para que sejam realizados os esforços necessários junto às autoridades competentes para a realização da limpeza das águas ajusantes da barragem sul, da barragem do Rio Setubal, visto que é fonte de recurso hídrico para a população no Médio Jequitonha. Pedido para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providência para que sejam contemplados no acordo ambiental a ser firmados com a Samarco Mineração Vale em decorrência do rompimento da barragem em Fundão e Mariana, recursos suficientes para a realização de um programa de prevenção e controle em massa da leishmaninose visceral em animais domésticos nas áreas endêmicas do Estado de Minas Gerais. para que seja encaminhado à Semarco, para que sejam, providências para que sejam contemplados no acordo ambiental em decorrência do rompimento da barragem em Fundão, recursos suficientes para a realização de um programa de erradicação da sinomose para roviosos dos animais domésticos através da vacinação ética em massa de cães e gatos no Estado de Minas Gerais. Também pedido para que seja enviado à OMP e à Semarco, pedido de providência para que sejam contemplados no acordo ambiental a ser firmado com a Samarco em decorrência do rompimento da barragem em Fundão e Mariana, recursos suficientes para a realização de um programa de manejo ético profissional de animais domésticos, visando realizar mais de um milhão de cassações de cães e gatos no Estado de Minas Gerais. Pedido para que seja realizada a audiência pública para apresentar e discutir propostas de repactuação no acordo decorrente do rompimento da barragem de Fundão. Pedido para que seja realizada a audiência pública para debater o processo de licenciamento da empresa Brasil Agro no município de Monito de Minas. É o último. Lido os requerimentos. Lido os requerimentos. A outro requerimento, pedido para que seja realizada a audiência pública conjunta com a CIP Rio Doce para apresentar e discutir propostas de repactuação do acordo decorrente do rompimento da barragem de Fundão em 2019. Lido os requerimentos. Presidente Gustavo Santana, está lido os requerimentos. Peço a V. Exª para colocar em votação. Em votação, os requerimentos. Permaneça como se encontram, aprovado. Peço a devolução da presidência. Devolvo a presidência do deputado Noraldino. A internet minha, presidente, está falhando um pouquinho, mas devagarzinho vai indo. Mas está devolvida a presidência do deputado Noraldino. Eu, conforme acordo com os membros da comissão, que os requerimentos apresentados na data da reunião seriam lidos e recebidos e apreciados na próxima reunião, exceto requerimentos que forem apresentados em acordo com os membros da comissão, conforme conversamos anteriormente dessa reunião, e eu suspendo a reunião por cinco minutos para avaliação dos requerimentos aqui. e que o deputado Moro Tramonte requer que seja realizada audiência pública de convidados para debater a situação de poluição do ar nos municípios de Matozinhos. Sobre a mesa de requerimento da Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a gestão estadual de recursos hídricos e, especificamente, o seu uso nas atividades relacionadas ao agronegócio e no beneficiamento e transporte de minérios. Sobre a mesa de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja realizada audiência de convidados para debater os impactos ambientais decorrentes da eventual instalação da CGH Moinhos nos municípios de Santa Rita do Jacutinga e Bom Jardim de Minas. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja realizada audiência pública para discutir o crescimento desordenado da cidade de Santa Luzia, mais especificamente no bairro Monte Carlo e adjacência. que vem recebendo edificações de grandes condomínios, sem, contudo, observar as regras ambientais de referência. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja realizada audiência pública no município de Santa Luzia para discutir o crescimento desordenado na cidade de Santa Luzia, especificamente no bairro Monte Carlo e adjacência. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado voto de congratulações com o Parque Nacional do Itatiaia pela ocorrência dos seus 85 anos de criação. Sobre a mesa, requerimento do deputado Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a concessão da licença ambiental para a mineração da Serra do Curral pela taquaria ou mineração, tendo em vidas as circunstâncias que envolvem o processo de tombamento da serra, bem como os impactos e prejuízos ao meio ambiente e ao patrimônio paisagístico. Requerimento do deputado Charles Santos, requer que seja formulada manifestação de repúdio ao Conselho de Política Ambiental, ocupando pela aprovação do licenciamento e instalação e exploração de atividade minerária na Serra do Curral em votação na madrugada, sem a participação popular. Requerimento do deputado Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada visita à Serra do Curral no município de Belo Horizonte para averiguar a área da serra na qual foi permitida a exploração minerária pela empresa Taquario Mineração S.A., bem como apurar os eventuais impactos e prejuízos ao meio ambiente. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, requer que sejam convocados Yuri Trovão, presidente da Câmara de Atividades Minerárias, Rodrigo Ribas, subredentente de projetos prioritários, para que preste agradecimentos a essa comissão em audiência pública, sob o pedido de licenciamento da mineradora Taquario para exploração na Serra do Curral, em Nova Lima, na divisa com Belo Horizonte, aprovado pelo COPAN, na madrugada de 30 de 4 de 2022. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, pedido de informações sobre as ações que vêm sendo executadas para evitar novas enchentes no curso do Rio das Velhas, se há algum planejamento para a recuperação do Rio e quais os prazos estabelecidos. E, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedido de informações sobre as medidas adotadas em relação ao vazamento de material industrial da empresa Anglo Gold, que atingiu o leito do Rio Cuiabá, no município de Sabará. Recebo os requerimentos para a posterior votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Obrigada. Obrigada a cumprimentar também os colegas parlamentares que estão virtualmente. Só um apelo, presidente, para que todos nós podemos unir forças para a rápida votação da PEC 67. A PEC 67, que tem como primeiro signatário o deputado estadual Mauro Tramonte, acabei, inclusive, de assinar uma emenda proposta pelo deputado para que os efeitos do tombamento e da proteção sejam imediatos, ou seja, ao aprovarmos a PEC aqui na Assembleia, a PEC resguardará a Serra do Curral, inclusive da ação criminosa que aconteceu com a votação na madrugada pelo COPAM. Então, na verdade, nós temos, enquanto Assembleia Legislativa, um instrumento importantíssimo de proteção à Serra do Curral, além das audiências, além dos requerimentos que nós apresentamos, que é a votação da PEC 67. A PEC 67 já foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse momento, aguarda a designação da Comissão Especial para que o seu conteúdo possa ser analisado e votado na PEC Especial e, na sequência, que nós possamos já votar em plenário. Nós não podemos permitir que o nosso belo horizonte seja transformado pelas mineradoras num feio horizonte, porque é disso que se trata. Se trata de destruir um patrimônio não só da nossa capital, mas de todos nós mineiros e mineiras. Então, é esse apelo que eu faço. Na semana passada, eu já fiz esse apelo em plenário da Casa durante as nossas votações de quarta-feira. E, nessa primeira reunião, que é o lugar mais adequado para o debate, é reiterar a necessidade de que a PEC 67 seja colocada em votação o mais rápido possível, de modo que o Poder Legislativo Estadual cumpra a função da proteção efetiva da Serra do Curral. Então, são essas as considerações. E esse apelo, presidente, para que todos nós nos juntemos nesse grande esforço aqui na Assembleia pela rápida aprovação da PEC 67, que vai trazer a efetividade necessária da proteção à nossa Serra do Curral. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. essa decisão de designar essa comissão da presidência da Casa, mas deixa aqui, fica registrado aqui o posicionamento da deputada Beatriz Serqueira. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a votação. Eu indago aqui os deputados, se tem alguma matéria a ser colocada. A audiência pública em relação ao processo da empresa Taquariu, nós estamos aqui, até o dia de hoje, vai ser colocado aqui todos os convidados, alguns convidados aqui sugeridos pela deputada Beatriz Serqueira, também já estariam na lista e serão convidados a participarem, juntamente com as pessoas, todas as pessoas envolvidas, para que sejam esclarecidos todos os pontos e todas as dúvidas relativas a esse processo, o processo que teve a sua apreciação na sexta-feira dessa semana. Cumprindo a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e termina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos.